E aí Martin, beleza? Fala aí galera do nosso canal. Hoje vamos trazer pra vocês um treinão de braço. Mas vou colocar cada exercício uma técnica bem destruidora pra vocês estarem fazendo e melhorando o braço de vocês. E pra fazer esse treino, eu trouxe um cara que tem... O tríceps é bom, o tríceps é mais ou menos. Olha aí. Uhum. Bora lá. Quanto tempo a gente não treina braço assim, isolado, hein? Comigo? Eu nem lembro, cara. Você treinava braço sozinho. Um dos primeiros treinos que eu fiz com o Pajio foi treino de braço. Acho que foi o segundo treino, foi um e depois braço. Lembra? Eu tive um papisão no meu antigo braço e eu quero. Então a gente vai passar um treinão de braço pra vocês. Várias técnicas destruidoras, eu tenho certeza. Se vocês fizerem, ó, duas dessas técnicas. Vou colocar três pra bíceps e três pra tríceps. Se vocês fizerem pelo menos duas no treino de vocês, ele vai arrebentar com bíceps e com tríceps. Então bora lá conferir esse treinão. E detalhe. No canal do Zanka a gente vai mostrar pra vocês quanto de pump esse vídeo vai dar. Quanto de pump essas técnicas vão dar. Então a gente mediu o braço dele no início do treino agora. E depois vamos medir no final. Só que vocês tem que confiar no canal do Zanka. Aproveita e já se inscreve lá, o Zanka tá com o canal bem legal, com o vídeo bem top. Tem bastante visualização, mas tem pouco inscrito. Os vídeos batem 60 mil. A galera tá vendo e não tá se inscrevendo. Mas tá com quanto? Doze mil? Doze mil. O que? Vinte mil inscritos. Ah não, bateu vinte mil. Tá subindo, tá subindo. Mas se inscreve lá então. Todo mundo que vê esse vídeo lá tem que se inscrever. Fortalece lá. Isso aí. Vambora rapaziada. Bora lá. Sofreu. Galera, vamos começar o treino do Zanka aqui então. A gente vai fazer o primeiro exercício pra bíceps e vai ser um SST. Né? Um método aí do Petic Tour. Eu gosto de utilizar bastante. E esse primeiro exercício aqui a gente vai fazer com mudança de tempo de intervalo. Então vão ser oito séries. Primeira série com quarenta e cinco segundos de intervalo. A segunda com trinta. Depois quinze. Cinco segundos. Depois novamente cinco segundos de intervalo. Quinze. Trinta. E quarenta e cinco segundos. Então a gente vai agora aquecer progressivamente até chegar numa carga pra ele falhar em dez movimentos. Quando chegar nessa carga aí a gente começa a contar as séries válidas ali com esses intervalos. Então, cara, a ideia é que quando chegar nas de cinco ali, você fala, puta que bosta que eu vim fazer aqui, sabe? Não, eu já sei. É aquela sensação. Já imagina. Aí depois vai tendo mais intervalo e vamos ver se a gente consegue, tipo, falhar em dez e depois na última devolver os dez. Beleza. Bora lá. Essa primeira etapa, galera, bem tranquilo, ó. Dez movimentos e guarda. Então a gente vai, o Beto que gosta muito dessa palavra, encontrar a carga. Então a gente vai aquecendo progressivamente. Intervalo bem tranquilo. Ah, é? Vou subir mais quinze quilos, mais quinze quilos. Aí chegou na carga, aí sim a gente faz uma série pra arrebentar. Então, o que vai fazer? Vamos ver se chegar em dez fáceis, ele aumenta. Se não, já faz pra valer essa. Dez. Agora. 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 Dez no voo. Lá. Vai, aperta, 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 aperta. Senão, vocês estão e feito a carga, pode ser um segundo interval. igual. Aí 10 de novo. Que ideia, né? Provavelmente nessa primeira saia 10. Eu acho que sai 5. Não, é 45 segundos. Pra não dar briga pra ele falar que eu tô mentindo, tá aqui. O pai não sabe contar, né? Não sabe contar não. Foi um pouco adulterado. Do 15 vai pro 35. Deu. Bora. Já vai se ajeitando. Ajeitando. Bora. Sete. Bora. Oito. Mais um, sabe? Bora. Aproveita pra relaxar o braço, pra tentar fazer o influxo do sangue. Bora. Alivia aquela parte. Vai. Mais dois. Controla. Vai. Mais um. 15 segundos. Aperta. Bora. Mais um. Domina. Vai. Bora. Aperta, aperta, aperta. Um. Cinco. Quatro. Três. Dois. Dois. Bora. Bora. Tira dois. Bora. Dá mais um. Segura, volta. Vai. Vai. Agora volta. Três. Nossa senhora. Bora. Coisa retardada. Vai. 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 Sobe. 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 Bora. Cinco segundos. Bora. Zé. Foi. Umas quatro agora, hein? Vamos lá. Bora. Um. Um. Dois. Três. Domina. Ah! Aí. Trinta segundos. Tem mais duas dicas de bíceps? É. Essa é a primeira, né? Olha aí. Se os caras fizeram duas que eu vou passar pra valer, você vai pegar. Bora. Três e... Aperta. Bora. Tira dois, anda. Sobe. 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 Deixa estender. Vem comigo. Vamos. Aperta. 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 Aí. 45 segundos. Três. Vamo lá. Três. Três. Bora. Três. 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 Quatro. 10 repetições, uma carga para 10 repetições máximas, com bom controle. A hora que a gente chegar nessas 10 repetições, a gente vai buscar a falha, falhou, eu vou baixar 30% dessa carga, ele vai arrancar a subida e fazer controle na descida. Faz assim até falhar. Essa descida tem que ser de 5 segundos, é super slow mesmo. Explode, super slow, isso. Faz no peito sempre. Tem um SST também, é outra avaliação. Aí falhou, eu baixo mais 30% da carga e ele vai fazer a positiva super lenta. Em 5 segundos, solta. Positiva super lenta, solta. Falhou, fica em isometria, até a falha, daí já era. Uma série só. Já era. Vamos cortar os braços. Tudo não existe mais. Vamos lá. Segura. 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 Mais mais. 3. 2. Vai. 5. Fixo. 4. 3. 2. Sobe, sobe, sobe. 5. Segura. 4. Vai descendo. 3. Vai alongando. 2. Lá em cima, lá em cima. Segura. 4. Segura. 3. 2. Mais um. Vai. Sobe. 5. Controle. 4. 3. 2. Soltou. Vai. Bora, Zack. Misturou, apertando. 3. 4. Aperta. Solta. Vai. 5. Aperta. 4. Aperta. 3. 2. Solta. Aperta. Tem 2. Tem 2. Aperta. 4. 2. Solta. Bora, bora. Postura. 5. 4. Sobe. 3. 2. Isometria. Segura. Segura. Sobe um pouquinho mais. Força. Força. 5. Mais força. 3. Ué. Foi embora, cara. Desencil. Foi embora. Se mandou. Volta, Zanka. Correu? Tem que ficar longe dele, cara. Dá raiva dele. Ai. Nossa. A raiva tá passando. Vou botar o bispo, Zanka. Dá uma pegadinha. Tô sentindo ele mais. Tô sentindo ele mais. Então, a ideia é essas duas minhas, vocês tem que deixar próximo disso aí. Dormente, morto, alguma coisa do tipo. E daí a última dica, a gente vai fazer uma rosca martelo e combinado com uma extensão de punha aqui. A gente vai utilizar essa máquina, mas vocês, né, poucas academias têm, mas vocês podem fazer o quê? Coloca um banco reto, ajoelho no chão, pega a barra e faz esse movimento. Tá puxando na contração, segurando em cima um, dois, pá. Aí saiu, faz a rosca martelo igual o Zanka vai fazer. Zanka vai testar essa máquina que é nova aqui. Ele não fez ainda, porque eu vim fazendo ela. Vou ficar fechando esse movimento agora. Máxima contração, vai em cima. Agora quatro, segura. Três, esmaga Zanka. Boa, dois. Mais um. Eita, cara. Dá pra ter medido o antebraço também, que vai dar diferença nesse flanqueio agora. Galera, aqui mesmo o sistema, vamos buscar uma carga pra dez repetições máximas. Encontrou essa carga, o Zanka vai fazer. Quarenta e cinco segundos de intervalo. Trinta, quinze, cinco, 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 quinze, trinta e quarenta e cinco segundos. A mesma coisa. É o sistema do primeiro. Bora. Acho que o tríceps dói menos que o bíceps. Tu vai ver. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Nada. Como ele tava pegando uns dias atrás. Deixando a cadência, né? É. Só controla mais. Mas a estratégia é a mesma. Carga pra dez repetições. Não vai pegar os dois, bem... Seis. 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 Once ek. Seis. Emenda, e um. 3, 4, 3, 2, mais um. 4, 3, 2, 1. Esmaga bem. Esmaga. 3, 2, mais um. 5, 4, 3, 2, mais um. Bora. Mais um. Estende. Um. Estende. Dois. Bora. Mais um. 3, 2, mais um. Mais um. Agora está o time. Vamos? Des dura. 04, 3, 2, muro. 3, 2, schon. Vamos. 3, 2, 1. Um, dois, estende, três, quatro, cinco, segura, seis, esmaga, sete, bora, oito, nove, e, ó, finalizado primeiro, agora, você acha que o testa aqui na corda vai sair? Beleza, vamos fazer o testa, vou colocar um banco aqui no próximo, um banco de 45 reais, aí você vai fazer o mesmo sistema, falhou, 30%, arranca e pressa em 5, aí falhou, 30%, sobe em 5, solta e isometria. Aí você tá achando o peso. Tô encontrando o peso, agora sim, agora vai ter que ser, mas agora essa carga eu sei que vai ficar boa. Agora tem que ser, né? Não tem mais como colocar. Não, daí eu colocaria umas anilhas, até na primeira eu sugeri isso, a gente colocaria uma anilha tipo de 20 quilos aqui, coloca mais um pico, dá boa. Mas na primeira a gente preferiu cadenciar, né, pra não forçar o cotovelo dele, e agora aqui vai ficar boa, aqui é uma carga boa pra dar de repetição. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Um, dois, vai, cinco, quatro, três, dois, bora, segura e volta, segura e volta, segura, segura, segura. Ah, morreu. Nossa! Sobe em cinco, Zan, vamos lá. Bora? Foi. Segura. Um, dois, quatro, solta. Um, dois, três, quatro, bora. Um, dois, quatro, não. Um, dois, sobe, três, quatro, desce, até noventa, isometria, segura. Dez, nove, empurra minha mão, empurra. Oito, sete, mais força um pouquinho. Sete, seis, vamos, cinco, quatro, três. Meu Deus do céu. O mínimo, cinquenta e cinco, né? Geralmente, essa vai ser a carga ideal para as dez repetições. O Zan que vai fazer, ele vai ter, a gente vai trabalhar o resto de pause aqui. Então, vai ser em intervalos de cinco a dez segundos. E daí, a gente vai fazendo isso até, tipo, caindo as repetições e sair uma, duas, três no máximo ali. Para chegar nessa situação, querendo morrer para fazer duas, três. Aí, eu entendi que a carga já, tipo, que já esgotou. Aí, eu vou tirar uma anilha aqui. Cerca aí, aproximadamente, de trinta por cento da carga para vocês. E daí, vocês fazem uma série até morrer, né? Continua uma série até morrer e já era. Então, você vai trabalhar o resto de pause e um drop set, assim. Um drop set. Seis. Mais dois, mais dois, mais dois. Um. Cinco. É, mas o cinco vai dar dez. Três. Dois. Dois. Vamos lá. São umas oito, Zan. Três. Bem alonga. Bora. Vai. Dois. Lá em cima. Mais um. Cinco. Quatro. Cinco no mínimo, hein? Um. Um. Ah. Ah. Dois. Um, mais um. Vai. Ah. Ah. Tá dando dez segundos no relógio. Bora. Foi. Ah. 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 Dois. Ah. 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 Lá em cima. Ah. Lá em cima. Ah. Bora. Mais um. Ah. Relonga. Vamos. OK. Ah. Bora, Zanka. Preciso de uma ainda mais ferrada aí. Bora. Sobe. Alonga. Lá em cima, Zanka. Lá em cima, Zanka. Lá em cima. Vai. Mais uma. Bora. Vai, vai, vai. Ixi. Aí. Bora. Dá a morrer. Pode, hein? É só três não, tá? Porra, acho que eu tenho lá. Vai. Landa e vai. Três. Lá em cima. Mais um. Vai, porra. Aí. Explodiu o três, quiser a cabeça, né? Tanta porrada que deu ali. Galera, pra que não tiver essa máquina, vocês adaptam facilmente. Corda lá no cross. Faz o movimento de um francês. É isso aí. Como a gente tem a máquina, coloquei a Zanka na máquina. Isso aí. Então, encerrado. Treino todo aí, tirando de bíceps lá, que lá. Última variação de punho com a rosca martelo. Foi utilizando as técnicas do Patrick Cure, a SST. Trabalhamos as três variáveis, né? Mudança de tempo de intervalo, mudança de contração. E aqui o rest pause ainda teve uma mudança de carga. Então, isso aí, treino finalizado. Como que foi? Fala ou mostra? É, aqui a gente só mostra, né? Só fala. No teu a gente mostra o pano. Beleza. Mas, gente, realmente, essas técnicas eu já conhecia. Treino com paixão ao tempo, já. Então, ele já trouxe esse algum... Mas, gente, nunca tinha feito os treinos. Nunca tinha feito. Exatamente. Então, realmente, é bem pegado. É difícil. Mas, é algo que eu tenho certeza que se você incluir qualquer dessas técnicas em seus treinos, você vai colher bons frutos e resultados disso. Porque, realmente, pega muito. Se você gostou, você pode falar aí que depois eu faço todos os grupos musculares e essas técnicas que eu fizeram, cara. Parece, mas não tá acostumado. A gente gosta, a gente gosta. Então, isso aí, galera. Obrigado por ter acompanhado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E vai lá no canal do Zanka. Acompanha. Quantos centímetros vai dar de pano aqui no final desse treino. E se inscreve lá no canal do Zanka. Fortaleza. Valeu, rapaziada.